No Tag de Volta, gurizada, só pra avisar vocês sobre o Diego Costa. Duas coisas, né? Primeiro, que ele chega na segunda-feira. Segunda-feira pela manhã tá chegando no Grêmio e deve fazer sua estreia na quarta-feira. E além disso, eu quero mostrar um trecho aqui do Felipe Luiz falando sobre o Diego Costa. Que, cara, é muito, muito da hora de saber isso aqui que o Felipe Luiz fala sobre ele. Que ele meio que banca aí o Diego Costa, né? O Felipe Luiz que jogou com ele. Vamos dar uma olhada no que que ele falou sobre o Diego Costa. Que muita gente tá criticando. Bora lá. Pera aí, pera aí. Ó. Acho que não tá o áudio pra vocês, né? Vou colocar o áudio pra vocês ouvirem aqui, tá, gurizada? Aí, acho que agora vai. Agora vai aparecer pra vocês. Dei o Grêmio KKKKKikka KKKKKKKKK Bora lá. Bora lá. O Diego Costa. O Diego Costa, o Diego Costa. Esse cara é um fenômeno. Muito fera. Ele não mete, ele não mete. O Diego Costa é um dos caras mais de grupo que... Aliás, o grande defeito de Diego Costa é não ser egoísta. Porque ele não é egoísta, só pensa no grupo. Se ele fosse egoísta, ele teria feito uma carreira muito melhor do que ele fez. Porque ele tava no Atlético Davi Vília e Diego Costa E ele ficava o jogo todo jogando Tentando fazer o Vília fazer um gol Em vez de ele fazer o gol Só que aí depois ele era e fazia um, fazia dois Aí ele conseguia achar uma bola pro Davi Vília E Davi Vília fazer o gol Mas, pô, se ele fosse um pouco mais egoísta Ele teria muito mais gols na carreira Mas ele sempre pensa em ajudar Caraca, olha só aí E a impressão que passa É um cara de grupo, né? É muito de grupo Pra vocês verem, né, cara O Felipe Luiz que jogou e conhece o Diego Costa Pra vocês terem uma noção, né Ele... O Felipe Luiz Cravou aí que o Diego Costa Não tem tantos gols Não tem tantos gols Na carreira Justamente por ele ser mais de grupo Ele é aquele cara que ajuda muito O grupo, que ele dá assistência Que, sabe? Ele... Por isso que ele não é o matador O cara que pega todos os gols pra ele Por isso que a gente vê os números baixos de gols dele Mas que ele ajuda bastante Participa dos gols Interessante isso, cara Interessante isso Vamos ver aqui, ó É o contrário Mas é verdadeiro Fala ali Fala real, né? Isso é pizza pro Felipe aí Você viu, você viu Quanto a... As duas são iguais? É, foi isso aí que ele falou Mas enfim Interessante, cara Interessante Esperamos que isso aí se concretize Aqui no Grêmio também Que ele seja um cara bom No Grêmio Não interessa se não for ele que fizer os 30 gols 40 gols Mas se ele participar de 40 gols 50 gols Ajudar o grupo Cara, pra mim já serve Hoje a gente tem um Jota pegar o voo Que não faz nada Inclusive atrapalha Perde chances Se o Diego Costa for aquele cara Que tiver ali dentro da área Dominar a bola Fazer a parede Tocar pro companheiro Pra fazer o gol O cara, pra mim serve Pra mim serve Pra mim é isso Então, pô, véi Interessantíssimo, véi Interessantíssimo Esperamos, né, cara? Esperamos que ele seja esse cara aí E que se torne ídolo aqui no Grêmio Porque é a nossa esperança É a nossa esperança Pra essa temporada Beleza? Deixa o teu like E te inscreve no canal também E comenta o que vocês acham que vai ser aí O Diego Costa no Grêmio Beleza?